Não tem a ver com as duas coisas, eu acho. Eu acho que eu gostei do time bastante e também com o tempo. E os jogadores já vão ganhando um pouco mais de entrosamento e se começa a fazer muita troca, acaba perdendo um pouco do ganho que eles tiveram. Então, a tendência é de manutenção da equipe. A primeira coisa é que o Peru é uma grande equipe. A gente viu aí cinco jogos do Peru. Um time muito forte fisicamente, um time bem treinado. E a gente espera dificuldade aqui no jogo. Acho que é um time que tem bons recursos técnicos, tem grandes jogadores. Então, a gente está esperando um grande confronto. Eu falei, a primeira coisa, eu acho que eu peguei um time muito bem estruturado pelo Tite, sabe? E tanto na parte tática, uma forma um pouco diferente de jogar, como na base relacional também, um time que se dá bem aos jogadores. E a gente colocou algumas ideias. Eu acho que a euforia é uma coisa típica do torcedor, que gosta que um time, quando ganha de 5x1, a gente jogou bem. E o fato é que a gente não pode esconder que o time jogou muito bem contra a Bolívia. Mas já passou, a gente precisa ter o pé no chão. Agora é um outro jogo aqui, fora de casa. Tem uma certa rivalidade, é um time tradicional. Equipes que se encontraram recentemente em semifinal de Copa América, final de Copa América. Então, a gente tem que saber encarar a realidade. Pensar no Peru, com todo o cuidado que a gente tem que pensar, e procurar entregar o nosso melhor. Então, assim, é muito bom tê-los aqui. A gente trabalha junto do Fluminense, mas não tem essa... Eu acho que, evidentemente, que talvez um ou outro jogador pode perguntar alguma coisa. Mas não é essa a maior importância que eles têm aqui. A importância que eles têm aqui é como os outros, de terem se colocado pela qualidade que eles têm, em condições de integrar o grupo da seleção brasileira e ir buscando o espaço. Cada um do seu jeito. Mais resenha normal do que qualquer outra coisa. Mais jogar a conversa fora. Não tinha nada... Acho que a gente falou alguma coisa de treino, de jogo, mas foi mais jogar a conversa fora mesmo. É um pouco parecido quando você chega num clube novo, que você trabalhou com pouca gente. Não tem muita diferença de jogador. Tem uma coisa muito similar. Eles... O jogador do Fluminense ou do São Paulo e da seleção têm em comum. E que é por onde eu chego. Tento me aproximar e criar vínculo rapidamente. E eu acho que isso a gente está conseguindo. Eu acho que isso é uma das coisas... Fala-se, uma das coisas que está em uma velocidade boa é esse estabelecimento de boas relações humanas com os jogadores. E, somado a isso, a gente vai conseguir implementar aos poucos a parte tática que a gente deseja. A minha ideia, embora não pareça, às vezes, para o público, mas também é de montar de trás para frente no sentido de ser, primeiro, um time que se protege bem. A gente criou muitas chances contra a Bolívia e ofereceu quase nada, sabe? Então, esse é o ideal para a gente. Então, a gente também tem... Eu tenho muita preocupação defensiva, embora eu goste que o time jogue para frente e que tenha a bola. A melhor maneira de se defender... A única chance que você tem de não tomar gol quando você está jogando futebol é quando você está com a bola. Quando a bola está com o adversário, você sempre tem chance de tomar gol. Então, ter a posse da bola, uma das coisas que te favorece já é a impossibilidade de você levar o gol. Então, esse cuidado defensivo, eu sempre tenho nos meus trabalhos. É uma coisa que eu tenho a vida inteira procurado melhorar. E a gente está seguindo esse curso. E depois a gente vai implementando as ideias que a gente tem para poder ser um time criativo, que goste de jogar, que os jogadores sintam o prazer de jogar e que esse prazer passe para o torcedor e esse vínculo com a torcida. É uma coisa que eu tenho muita alegria quando tem esse vínculo. Como teve lá em Belém, acho que para quem assistiu também. É bem verdade que isso não é a primeira coisa. Você sempre joga para vencer, mas se a gente consegue jogar, vencer e criar esse tipo de sentimento no torcedor, é o melhor cenário possível. Eu acho que jogadores que têm a qualidade muito acima da média, quanto mais vezes pegar a bola, melhor. Tem jogos que se apresentam com características distintas, mas ele vai ter essa liberdade, porque em qualquer lugar que ele pegar, se ele não tiver pegando a bola lá na frente, ele vai ter que pegar a bola em algum lugar. Sempre que a gente puder entregar a bola de qualidade para ele, já no triosfinal, para ele poder decidir o jogo, também é uma das regras, mas ele vai ter essa liberdade de flutuação como ele teve contra a Bolívia. Ele participou, você viu no treino, no jogo aconteceu. Ele começou, acho que pelo menos duas construções dos gols da Bolívia, começou com ele jogando mais ou menos a posição do Casemiro, o início da jogada, uma das ele começa aqui e depois termina fazendo o gol lá. Outra coisa que já falei, isso eu nunca fiquei imaginando estar aqui. Era uma coisa, eu sou uma pessoa muito focada no que eu estou fazendo, eu me entrego de corpo e alma em todo lugar que eu estive. Então, assim, a seleção de alguma forma estava dentro de mim quando eu estava no Votorati, no Fluminense, e todos os clubes que eu trabalhei na minha vida. Então, é um momento, esse é um momento orgânico que está acontecendo com uma certa naturalidade. Eu não fiz um plano de carreira para estar aqui na seleção, absolutamente não. Então, é uma experiência com muito esforço, mas depois do esforço necessário, uma coisa que aconteceu com muita naturalidade. Tudo é levado em conta, mas aqui, para a permanência dos jogadores por conta de treinamento, todo mundo aí cumpriu completamente aquilo que era esperado. Os jogadores se dedicaram demais, todos, sem exceção. Absolutamente todos. Então, nesse quesito aí, teria que convocar sempre os mesmos. Então, assim, mas obviamente que tem outros jogadores no radar, outros jogadores que não estavam aqui, que vão se incorporar. isso também é uma coisa digna de muitos elogios da minha parte, porque teve uma entrega e uma adesão muito fiel ao que a gente pretendeu fazer nesses dias. E agora a gente vai, espera que a gente consiga terminar de uma maneira positiva diante do Peru. Então, para falar a verdade, essa estatística eu nem sabia. A gente vai fazer de tudo para não tomar gol, começando pela segunda. É uma equipe que se defende muito bem. Eu acho que contra a Bolívia, a gente ofereceu muita pouca chance para a Bolívia. E nos jogos que o Brasil jogava, principalmente com o Tite, era uma equipe que sofria muito pouco na parte defensiva. Então, a gente espera estar num padrão muito bom amanhã, defensivo, para fazer o máximo para não tomar gol. Em relação à equipe peruana, é uma equipe muito forte. Tem jogadores muito bons. A gente viu jogos diferentes do Peru e a equipe jogando de maneiras distintas. também, sendo mais pressionante. Em outros jogos, jogando um pouquinho mais atrás. Em alguns jogos, jogando um jogo de construção mais apoiado. Em outros jogos, jogando de uma maneira mais direta. Então, é uma equipe que a gente procurou mapear, estudar todas as formas que eles têm de atuar, para a gente estar bem preparado amanhã. A gente espera as duas situações. Porque o Peru jogou de maneiras distintas dos jogos que a gente assistiu. Jogou alguns jogos com mais posse, um jogo mais apoiado, alguns jogos mais direto, alguns jogos esperou um pouco mais e outros jogos foi mais pressionante, com pressão mais alta. Então, jogou de maneiras muito distintas. E a gente tem que estar preparado para todos os cenários. Eles se defendem muito bem e atacam muito bem também. Então, a gente está preparado para todos os cenários. Eles jogaram muito bem na parte defensiva, perderam o jogador, ainda no primeiro tempo. mas a gente não sabe. Eu não acredito que o cenário de amanhã é o mesmo do jogo de Assunção. Eu acho que eles podem ser um pouco mais agressivos. Então, a gente está preparando as duas coisas. Estatística, a gente tem que contar para trás só. Para amanhã, a gente tem que seguir, fazer o nosso melhor trabalho possível e trabalhar muito para conseguir fazer um grande jogo. Eu acho que amanhã a equipe está preparada para todos os cenários. Para ser recorrente à pergunta, porque o Peru jogou de maneiras distintas as últimas cinco, seis partidas. Tem bons jogadores, tem jogadores técnicos, tem um grande jogador que a gente conhece muito, que é o Guerreiro, capitão da equipe que teve muito tempo no Brasil. Então, a gente sabe das qualidades do Peru, tanto ofensivas como defensivas. Então, a gente está preparando todos os cenários possíveis para a gente poder fazer um bom jogo. Uau!